Música Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim fazer um vídeo de especial altas aulas Eu trouxe maquiagem e penteados Primeiro dia de aula Como vocês pediram bastante eu resolvi trazer Eu espero muito que ajude vocês Nos penteados eu fiz uma trança e fiz 4 penteados Fiquem ligadas aqui no canal Porque vai ter mais especial em volta às aulas Próximo vídeo especial em volta às aulas Vai ser gestão de looks pra 5 dias da semana E é isso Espero muito que vocês gostem e continue assistindo Música Comece com a pele limpinha Somente com protetor solar que é muito importante aplicar E depois eu aplico um primer Pra fechar os poros e fazer com que a make dure bem mais Com o corretivo eu disfarço as olheiras E a constelação de espinha que eu tenho na testa Música E agora se você quiser pular direto pro pó Fique à vontade Mas eu acho legal aplicar um BB Cream Pra uniformizar o tom da pele Música Depois com o pó eu matifico a pele toda Dando mais atenção para as partes do meu rosto Que são mais oleosas Depois eu corrijo a minha sobrancelha E ilumino ela com um lápis bege Música Aproveito e aplico ele na linha d'água E no cantinho interno dos olhos Música Música Perfeita pra escola Eu demarquei os cílios inferiores e superiores E esfumei com meus dedos Já dá pra ver uma pequena diferença né Mas se tu quiser destacar ainda mais os olhos Pode fazer a mesma coisa só que com lápis preto Música Mas se tu ainda não estiver satisfeita E quiser uma make que apareça mais Mas que continue sendo natural Pode sim aplicar no delineador Faça um traço bem fininho Com um gatinho bem pequeno Música Aplique um blush bem natural nas maçãs do rosto E em cima do nariz, na testa e no queixo Pra dar um ar de sono naturalmente corado Depois é só aplicar muita máscara de cílios A prova d'água de preferência E os olhos estão prontos Música Agora vamos para de batom A primeira opção é decidir apenas aplicar um lip balm Que não acrescenta nenhuma cor e só hidrata mesmo Música Na segunda opção também é um lip balm Mas além de hidratar ele dá uma corzinha bem natural Música Para a terceira opção Eu apliquei um batom nude mate Que fica muito bonito nos lábios Bem estilo Kylie Jenner Música Um rosinha sempre cai bem Fica super feminino e se aplicando um pouquinho Bem descreto Música E para a última opção Calma gente Dá sim pra usar o botão vermelho na escola É só aplicar com batidinhas Que fica praticamente o mesmo aspecto Do segundo lip balm que eu mostrei Parece que a sua boca é naturalmente vermelhinha E eu acho isso muito bonito Depois eu decidi aplicar um lip balm sem cor Pra deixar a boca com mais brilho Mas se tudo não tiver Pode aplicar um gloss no centro dos lábios Que dá o mesmo efeito E a maquiagem tá pronta Agora vamos aos penteados Para fazer os quatro penteados Eu usei uma única trança Olha só Música Para o primeiro eu começo Desembaraçando todo meu cabelo Depois eu separo ele de lado E deixo uma mecha da frente solta Quer ver? Olha só Vou mostrar Assim ó Música Aí eu desembaraço a mecha de trás E tranço ela Música Depois eu passo a mecha Que a gente deixou solta Pra trás da trança E pronto É muito fácil E perfeito pra quem estuda de manhã Mas mesmo assim Não quero ir com o cabelo totalmente solto Se quiser Tu pode fazer alguns cachos Com o babyliss Ou a chapinha Mas eu decidi não fazer Porque tava muito calor nesse dia Música Para o segundo penteado Comece desembaraçando novamente o cabelo todo E passe a trança Pra trás da cabeça E prenda com grampos Novamente com a mecha que a gente deixou solta Enrole ela na trança Como eu mostro no vídeo Música Se você quiser Pode deixar o cabelo solto Mas eu decidi fazer Uma trança lateral Música Eu sempre gosto de soltar Alguns fios na frente Pra deixar o penteado mais despojado Música Também puxo um pouco a trança Pra ela ficar mais grossa E menos arrumadinha Sabe Música Pro terceiro penteado Eu decidi fazer um rabo de cavalo Mais estruturado Porque eu acho que fica Bem princesa Assim Sabe Eu puxei o cabelo todo Pra trás Respeitando a repartição Que a gente tinha feito No começo E deixei a trança solta Porque eu achei mais fácil Fazer assim Mas se quiser Já pode puxar a trança junto Aí depois eu peguei a trança E amarrei o cabelo todo Pronto Aí eu só tenho mais Umas mexinhas E é isso Ele fica muito rápido Ele é muito rápido Na verdade E é muito fácil de fazer Música Último penteado Eu peguei o mesmo rabo de cavalo Feito anteriormente Enrolei E fiz um coque Aí eu prendi com grampos E pra mim Esse tipo de penteado Também fica muito estilo princesa Bem arrumadinho Sabe? Ainda mais se deixar Essas mexinhas soltas Eu tentei fazer penteados Bem fáceis de reproduzir Porque ninguém tem tempo De ficar meia hora Ou mais fazendo penteado Quando tá indo pra escola Né? Bom gente Então esse foi o vídeo Eu espero muito Que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esqueçam de clicar em gostei Aqui embaixo De se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito E de me seguir nas redes sociais Todas são Vai Julias E a fanpage do canal É Laxcompo Então é isso gente Um super beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau 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 Tchau